Considere as seguintes características de um projeto de banco de dados. 1. O modelo de dados é conhecido a priori e é estável. 2. A integridade dos dados deve ser rigorosamente mantida. 3. Velocidade e escalabilidade são preponderantes. Dessas características, o emprego de banco de dados no SQL é favorecido somente por letra A, 1. Letra B, 1 e 2. Letra C, 2. Letra D, 2 e 3. E a letra E, 3. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para essa questão? Para entender bem certinho essa questão, nós precisamos primeiro entender o que é um banco de dados no SQL. Esse termo vem de not only SQL, quer dizer, não somente SQL. E é, na verdade, pessoal, um movimento que propõe novas estruturas de bancos de dados não relacionais. Porque os bancos de dados chamados de SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, esse significado da sigla SQL, os bancos de dados com base em SQL, eles são considerados bancos de dados relacionais. Já os bancos de dados no SQL, tem justamente essa sigla, porque vem de não somente SQL, quer dizer, são aqueles bancos de dados com novas estruturas não relacionais, certo? Basicamente, nós podemos dizer hoje em dia que esses são bancos de dados no SQL desenvolvidos para atender diversas necessidades. E muitas dessas necessidades são muito vinculadas à Big Data. Então, olha só o texto que interessante. Bancos de dados no SQL desenvolvidos para atenderem às necessidades de flexibilidade, de disponibilidade, de escalabilidade e também de velocidade e desempenho das aplicações inseridas no conceito de Big Data. Lembrando que o conceito de Big Data é aquele famoso conceito dos 5 Vs, que traz a ideia de dados gerados com muito volume, com muita velocidade, variedade, veracidade e valor. E nesse contexto de Big Data é que entra em cheio os bancos de dados no SQL, quer dizer, não somente relacionais. Mas vou repetir, as principais necessidades atendidas pelos bancos de dados no SQL em relação à Big Data principalmente, são flexibilidade, disponibilidade, de escalabilidade e velocidade, que nós podemos também tratar com desempenho. Isso em relação a esse grande volume de dados que normalmente estão aí no contexto de Big Data. Feito essa análise, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui à ideia de exemplos também de sistemas no SQL. Existem vários bancos de dados no SQL que foram sendo lançados ao longo dos anos do mercado. Aqui eu faço o destaque para alguns, como o MongoDB, o Cassandra, o Regis, o HBase, o próprio Amazon DynamoDB, também aí muito utilizado, o Niu4J. Então quer dizer que existem vários bancos de dados no SQL que estão aí ocupando essa lacuna antiga no mercado, que hoje em dia é desses bancos de dados no SQL, não somente relacionais. Bem, então quando a gente volta para analisar a questão, bem em cada ponto, a questão dizia considere as seguintes características de um projeto de banco de dados. E aí o item 1 colocou assim, o modelo de dados é conhecido a priori e é estável. Pessoal, isso é mais característica de bancos de dados relacionais, quer dizer, de bancos de dados SQL. Os bancos de dados SQL, quer dizer, aqueles ditos relacionais, é que tem como característica essa ideia do modelo de dados ser bem conhecido a priori e ser bem estável. Isso é característica de bancos de dados relacionais SQL. O item 2 dizia, a integridade dos dados deve ser rigorosamente mantida. Pessoal, rigorosamente mantida a integridade dos dados também é característica de bancos de dados relacionais, quer dizer, bancos de dados SQL, aqueles relacionais, é que tem a ideia da integridade dos dados rigorosamente mantida. Os no SQL não tem essa rigorosamente mantida a integridade dos dados. O item 3 dizia, velocidade e escalabilidade são preponderantes. E aí vem a questão e diz, dessas características, o emprego de bancos de dados no SQL é favorecido somente por, pessoal, quando ele diz ali no item 3, velocidade e escalabilidade são preponderantes, isso é típico de característica de banco de dados no SQL, que tem como, entre outras premissas, duas dessas premissas são justamente a velocidade, o desempenho e também a escalabilidade. Isso sim é preponderante em bancos de dados no SQL, e por isso aqui a nossa resposta é apenas o item 3, que está ali na letra E de Equador, que então de fato é o gabarito e a resposta da questão. Bem, essa questão nos ajuda um pouco também a compreender a importância de hoje em dia estudar os chamados bancos de dados no SQL com as suas principais características, porque eles dão um apoio muito grande hoje em dia para o mundo Big Data, diríamos assim. E aí sempre é bom lembrar e relembrar o que envolve o mundo Big Data, que começou lá com 3x de volume, velocidade e variedade, que hoje Big Data é aceito com 5x, a ideia de volume, velocidade, variedade, veracidade e valor para os dados. Nesse contexto de Big Data, hoje é preponderante e fundamental o uso dos chamados bancos de dados no SQL, que sugerem a ideia de não somente relacional, e a ideia da velocidade e escalabilidade estão intimamente ligadas a esses padrões de bancos de dados. Então aqui, E de Equador, sem dúvida nenhuma a resposta e o gabarito desta questão.